Confirmada a liminar do ano passado sobre a cobrança de bandeira 2 por 24 horas no mês de dezembro em Ribeirão. O Tribunal de Justiça determinou que os taxistas não poderão aplicar a medida que funcionava como um abono natalino para a categoria. Hoje os profissionais podem cobrar bandeira 2 das 18 horas às 6 da manhã e nos sábados a partir do meio-dia, quando a medida se estende para domingos e feriados o dia todo. Durante cerca de 30 anos, os taxistas de Ribeirão aplicaram bandeira 2 por 24 horas no mês de dezembro. E no ano passado, uma lei municipal formalizou essa prática para a categoria. Foi aí que o Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a medida. Entendemos que essa prática é uma prática abusiva, uma prática que privilegia uma pequena categoria em detrimento de toda a sociedade e representamos ao Procurador-Geral. E agora saiu a decisão final do Tribunal de Justiça. Os taxistas de fato não poderão cobrar bandeira 2 durante o mês de dezembro. A liminar foi confirmada. Para o sindicato, a decisão prejudicará os taxistas. 5 anos anteriores era permitido e agora não. E com isso a categoria deixa de ter esse abono natalino. E com isso ela tem que trabalhar um pouco mais além do seu horário para dar uma condição digna e melhor para a sua família. A advogada explica que motoristas de táxi são cooperados e por isso não têm direitos trabalhistas, já que a bandeira 2 em dezembro é vista como um 13º. Por isso é que não poderia ter um abono natalino, porque isso iria, além de prejudicar o consumidor, iria gerar uma confusão com as outras profissões, com as outras cooperativas. Porque a cooperativa não tem os direitos trabalhistas que tem um outro funcionário, como o 13º, férias mais um texto, aviso prévio, entre outras. É bom sempre lembrar que o serviço de táxi é um serviço público, não é um serviço particular, é um serviço público por delegação do poder público. Daí, ser mais ainda injustificável o poder público autorizar uma prática dessa natureza. O coordenador do Procon entende que a decisão da justiça é oportuna em nome dos consumidores. Os consumidores não podem pagar por uma prestação de serviço em dobro ou uma porcentagem maior em dezembro com o título de 13º, alguma coisa nesse sentido, para o taxista. Gislênio Lopes, para o Jornal da Clube. A Prefeitura não comentou a decisão do promotor, mas em nota informou que o decreto do uso da bandeira 2 regulamenta o serviço apenas nos horários e dias já citados na matéria. O Vieta Justiça deve olhar de que maneira para casos como esse dos taxistas? Deve olhar lembrando que visão é a arte de enxergar coisas invisíveis. Que não é apenas ver, é enxergar. É o mais amplo. E aquilo que está escondido, mais ou menos como o olho de lince, que costuma, segundo a lenda, enxergar atrás de um muro, atrás daquilo que é indevassável. De qualquer forma, essa é uma realidade que traz para a discussão aquilo que está representando já no amplo direito brasileiro uma grande revolução. Nós somos latinos. Contrapõe-se ao direito latino, que vem de Roma, o direito anglo-saxônico. No direito latino é preciso, antes de mais nada, julgar conforme a lei. Dura lex, sede lex. A lei é dura, mas tem que ser aplicada. É lei. Isso é de Roma. Agora, nós estamos evoluindo ou mudando, se transformando para o direito anglo-saxônico. Esse não julga conforme a lei. O direito anglo-saxônico permite ao judiciário e ao juiz julgar a lei. Se a lei é boa ou não. Portanto, enquanto em Roma não se dá ao judiciário o direito de produzir direito, já nos direitos anglo-saxônicos, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, o judiciário pode produzir direito. Então, nós estamos aí diante de uma transição que, no fundo, é uma transformação cultural. A cultura é feita de hábitos. Os hábitos estariam, portanto, em grande mudança. Mas já vem de Roma, coisa de dois mil anos atrás, a decisão, sentença. E a decisão no estágio superior, acordam. Bom, sentença é do verbo sentir. Não tem nada com lei. Se, por ventura, o juiz não sentir que a justiça está incorporada na sentença, ele pode mudar. Agora, existe o acordam. O acorda é decisão de tribunal. Acordam, acordes. Portanto, passa pelo coração. É uma decisão colegiada que tem o componente da emoção. É preciso verificar esse dado, que, afinal de contas, não é de somenos. Já se disse, em termos filosóficos, que no ser humano, a distância mais longa é a que vai da cabeça, direito romano, ao coração, direito anglo-saxônico. Conciliar os dois é difícil, mas, de qualquer forma, está aí uma decisão que anuncia, como se fosse um clarim, uma possibilidade de nós deslocarmos séculos e séculos de direito romano incorporado no nosso ordenamento jurídico, para o direito anglo-saxão, que acaba mudando de maneira fantástica o comportamento da sociedade. O judiciário seria, portanto, a grande ferramenta de transformação da sociedade brasileira, e não mais o legislativo ou o executivo, que teriam falhado do ângulo do inconsciente coletivo, conforme o cargo está aviano. Isso.